Tem três partidos na mesa do diálogo social, o governo de Aruba, o setor empresarial e o setor sindical. Agora, vamos lá, vamos lá, a situação está difícil, nós três, nós vamos fazer esse sacrifício, o governo, o setor empresarial, o setor laboral, nós vamos fazer esse sacrifício, para nós dar o assunto para o futuro. Ok, vou ver o diálogo social aqui de acordo, a mim não por compreender comportar o setor empresarial vai na favor do diálogo aqui. Muita ful de acordo com o setor laboral, não vai de acordo, me está sombrando com o sindicato de maestros, não vai de acordo para o seu trabalho aqui. Vai pedir para essa edade de pensão. Quem aceita afectar? O povo trabalhador, como se vai com pensão? Vai pedir para o setor comercial e o setor laboral paga para o aumento de prima de Aovei. E um por cento de aumento, se eu guardo cargando metade com metade, trajado e dono de trabalho, para 2004, a trova em 2005, também vai pedir para o dono de trabalho e trajado paga aumento de Aovei. E perguntam-se, onde o sacrifício do governo está no diálogo social aqui, de acordo aqui? Onde o governo está dando de sua banda para, vis-se que me também está vai sacrificar? Quico, me comento que sei. Quico, é conduzirnos para a gente que nós a situação com esta Aovei. É gasto de alto de governo. Então, onde está para a gente que o governo está em baixa o gasto? Não é o caminho, mas aqui o governo pode ir para a gente que não está gastando mais. Não é bem que o Aovei Plafonte. Também, o governo está permitindo de acordo aqui com nos nota vai gastar mais do que nos gasta acaba. Também, o que você está avisando com a nota vai direita, é assunto na nota vai baixa gasto, na nota vai, como é, duno exemplo, para fazer sacrifício, para baixa gasto? Não. Nada pide, o povo paga mais prima de Aovei, nada pide, o sector comercial paga mais Aovei e Aovei, mas, de uma banda, agora, quando a gente pensa, ok, a gente da minha banda vai baixa gasto. Não, não vai baixa gasto. Então, a gente pensa, nós estamos bem com a Aovei Plafonte. Que é, nós não vai gastar mais. Que é, tudo é gasto, nos últimos quatro anos, com a gente que nos, de situação com a Aovei, que é, nós não por direita é assunto, a gente pensa, nós não vai manter o nível de gasto. Então, a gente pensa, não por compreender, que comporta-te no sector empresarial, está firma. Se, um dado momento, nós turma-te vai fazer sacrifício, então, tu três partidos na mesa, está vai fazer sacrifício. O governo está fazer sacrifício, o sector empresarial está fazer sacrifício, e o povo trabalhador e pensionado está fazer sacrifício. Porque nada, o sector empresarial e o povo trabalhador está fazer sacrifício, não por compreender com o sector empresarial está vai de acordo, e o governo está fazer sacrifício. Então, a gente pensa, a gente pensa que o diálogo aqui, o acordo aqui, é um sumamente injusto que o povo, e para o que trata, me dê-la, é um sumamente injusto que o povo está fazendo sacrifício. que o povo está fazendo sacrifício. é um sumamente injusto que o povo está fazendo sacrifício. é um sumamente injusto que o povo está fazendo sacrifício. é um sumamente injusto que o povo está fazendo sacrifício.